Olá, sejam bem-vindos ao canal Marinda Cacau e Famosos. Bruna Gomes e Flávio Furtado são os padrinhos da Marcha do Lumiar, que ontem à noite desceu à Avenida da Liberdade. Bruna Gomes, apoiada por Bernardo Sousa e muito acarinhada por todos, continua com a sua beleza, simpatia, carisma e alegria. Vejam-se imagens, por favor. Bruna Gomes e Flávio Furtado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL